Bom dia! Valeu! Mas que cheirinho gostoso em comida? Comida de quem? Essa comidinha de quem? Pra quem comida de quem? É, vou dar uma chance, tá? Pra você adivinhar pra quem que eu fiz essa comida maravilhosa. Deve ter sido pro novinho que ela arrumou aqui na Zorada. Ela adora novinho. Faz novinho, dá chá, dá comida, dá tudo pra novinho. Mãe, não dá nada pra novinho, entendeu? Não, sim, Darcy, mas não, não foi nada disso, tá? Eu fiz esse banquete maravilhoso pra comemorar o dia do aniversário do seu avô, o abo velho. Oi, 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 quem me raba? Quem me raba? Quem me raba? Quem me raba? Que isso? Você não precisa comer. Que que é te rabar? É. Que que é te comer? Não entendi. É, explica. Te rabar, comer, o que que é, gente? Explica, explica, por favor, explica. Não precisa, baba, você não precisa comer. Explica isso, por favor. Não, Rabiba, abo velho dei, não é momento assim pra comer lança, pelo contrário. É momento pra passar em jejum. Não, peraí. Jejum do verbo jejuar, passar fome, ficar pra minta e ir na nição, é isso? É isso, ai, do verbo ficar pra minta e não comer nada na nição e continuar o dia todo sem comer nada. Olha só, para tudo, para tudo. Como é que vocês negam uma informação preciosa dessa? Tinha que compartilhar com a gente. Gente, eu passei a semana inteira seguindo o péssimo exemplo de Kim Kardashian que teve que emagrecer pra entrar numa roupa, gente. Que isso? Acontece que você não precisava fazer nada disso porque não tem festa, não tem comilança, não tem convidado. Tem que ficar quietinho em casa pra comemorar o renascimento de abo velho. Mas renascimento não era aniversário? Não, não. Bababa, acho que você não explicou assim a verdadeira significada do abo velho dei. Não, ele não explicou nada. Nada, nada, simplesmente nada. Será que você pode fazer a gentileza de explicar pra gente? Só pra cá. Então vocês querem que eu conte a história? Queremos. Sim. Por favor. Era uma vez, meu tátera, tátera, voa, buzeio. E ele andava pela deserta quando de repente ele viu lindo o Falcão Azul. Ai, que lindo. E ele ficou muito distraído porque não tem Falcão Azul lá dentro do deserto. Só que ele ficou perdido, ele se perdeu e ele do nada pediu aos céus. Ó céus, eu farei jejum a partir de hoje se alguém me tirar daqui. E o meu filho fará, e o meu neto fará, e o meu tataraneto fará para tudo sempre. Gente, pelo amor de Deus, tanta coisa pra deixar de herança, né? Tapetes persas, pouquinho de areia do deserto, jóias, o cara deixa jejum. Gente, hoje eu tô tão iluminado, mas tão iluminado que eu tô com medo, com pena de quem vai pagar essa conta de luz. Sabia? Plateia, coloca óculos escuros, tá? Porque eu não quero ninguém com fotofobia aqui, não. Ai, Ferdinanda, você não sabe o desprazer que eu tenho de olhar pra você. Tá tão seco, tão seco, até teu cabelo tá seco, me dá sede. Fala com a minha mão aqui, garota, fala com a minha mão, tá? Saiba de uma coisa, quem tá pegando não tá reclamando, meu bem, tá? Já fiz meu jejum termitente já de 16 horas, Jéssica. Não sou pretérito, mas já tô mais que perfeito pra comer. Cadê o banquete de Dona Zoa, gente? Tô animado. Ai, você não sabe? Você tá... Você tá ignorante? Ah, e eu preciso, é teu prazer de falar pra você. Hoje é dia de jejum, não tem banquete. Não vai ser pra lá? Já sei, tá em estado de choque. Deixa eu te explicar, Ferdinando. Não tem rango pra gente hoje, acabou. Meu amor, quando eu quero eu me alimento até de luz. Você tá de bobeira comigo. Em dias inspirados eu faço até a fotossíntese, tá? Ai, fala nisso, Ferdinando, olha só. São 10 temporadas que a gente tá aqui juntos, você nunca me deu essa dica de como que faz essa dieta aí da fotossíntese. Eu não conto meus segredos. Ai, quer saber, gente? Eu vou conversar com o Omar, porque esse sim entende de jejum. Dá licença. Olha lá, tá bonita, hein? Tá gata. Ai, obrigada. E aí, achou que ia me abalar, né, Cascavel? Hum, que pena. Esqueceu que eu sou Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Delatuste, Tony de Bolda, Canoro, tá? Vou lá tomar meu banho de luz, tá bom? E beijo no pescoço, porque cobra não tem ombro. É hoje que essa família vai passar fome, não vai aguentar. Eu vai, consegue, expulsa eles daqui. Coloca uma luz aqui pra gente, isso. Agora fecha o olhinho e vamos embarcar nessa viagem? Vamos embarcar, já fiz até o check-in, vamos lá. Então, ótimo. Agora vocês vão se imaginar, assim, num gramado bem verde esmeralda. Se imagina num gramado deitado, assim, verde esmeralda, vai. Ai, não, gente, grama pinica. O salto enfia na terra, não tem como. Que assim, gente? Me ajuda a te ajudar, Jéssica. Tá, tudo bem, vou pensar, vai. Pensa nesse gramado, vai. Tá, pensei, gramado, gramô. O que você tá visualizando aí? Ai, eu tô visualizando mó galera, assim, sentada, piquenique. As pessoas comendo morango com merengue, com champanhe, essa meditação não tá me ajudando. Parou, zerou então. Parou, esquece isso. Tá, lavou, tá novo. Faz igual você fazia lá quando pegava Maicon e Lacraia. Eu sei que permisso. Então vamos imaginar outra coisa. Vamos pra uma praia? Praia. Vamos pra uma Ipanema. Vamos pra Ipanema. Sereionas, assim, gente bem sereia. Olhando aqueles bofs com a sunga branca. Desodorante marcando na sunga. Qual? Rolão? Vai. Isso, então você tá numa praia. O que que você tá vendo? O que que você tá visualizando? Eu tô na praia, tô aqui, ó, saindo da água. Ai, tomei uma soca, uma vaca. E aí, ó, tô vendo aqui, gente, vários gatinhos. Né? Um vendedor de espirra. Um vendedor de milho verde. Ai, queijo coalho. Me dá um, por favor, um queijo coalho. Gente, até roncou. Que viado. Parou, vamos parar com isso. Vamos. Muita comida, não. Então vamos pra outro lugar. Vamos pra uma selva de pedra? Vamos, vamos. Vamos pra uma São Paulo, então. São Paulo, adoro. Adoro os boy farelimers. Isso. Uma party rolando no rooftop em São Paulo, ali na Paulista. Tô lá. Pensa nisso. Fecha o olhinho. O que 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 você tá vendo? Tô vendo um empresário rico vindo na minha direção. Hum, que lindo. O que que ele tem na mão? Tá segurando na mão um drink. Ih, que drink que é? Moscou mioli. Ai, que delícia. E na outra mão ele tem o quê? Na outra mão ele tem uma batata fria. Pelo amor de Deus, Jessica. Assim, não dá, cara. Eu cheguei aqui pleníssimo, agora já tá até me dando fome. Meu estômago tá roncando. Gira esse palco, pelo amor de Deus, gente. Você não vai comer horrores. Ai, eu vou comer a planta. Que medo. Fedinanda, Fedinanda! Você não sabe que comer no momento de jejum é haram? Isso aqui é skincare. Eu ia colocar pepino nos olhos. Ah, uma não tá acreditando em você. Uma não tá acreditando em você. Pode acreditar. Eu ia colocar o pepino aqui nas minhas olheiras, tá? Tô com olheiras de tanto que eu tô aturando a sua tia Nádia. Aquela cobra, aquela víbora. Ah, não. Mas tia Nádia é inofensiva. Assim, Fedin, você vai me desculpar. Mas eu vou ter que pegar teu pepino. Gente... Mas eu tinha tanta coisa mais interessante pra te dar, Omar. Isso aqui é logo pepino. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos pensar o seguinte. Se eu não contar, você também não conta. E nós dois caímos de boca nesse pepino. Não pode ser? Ah, não sei. Não sei. Assim, Omar está com bastante fome, mas... Omar tem medo da maldição. Que maldição? Você tá louco? Fica comigo. Cola comigo, meu amor. Eu vou contar até três, tá? E nós dois a gente... Cai de boca nesse pepino. Quem vai falar isso? Que isso, seu louco? É isso. É três, é dois, é um e pega no meu pepino. E vocês comendo escondido? Não tem nada disso. É skincare, dona Zo. O pepino faz bem pra pele. Ah, você pensa que me engana. Então é assim que você consegue fazer jejum? É. É. Família! Família! Olha o que encontrei, família! Olha o que encontrei, família! Mamãe, eu não acredito. É chique cola. É chique cola. É chique cola. Tava no mercado lá e Zad falou que a chique cola. Aí eu falei, eu não sabia onde é que ele pegou, não sabia como é que ele comprou, mas eu também não perguntei. Ai, que bom. Eu tô louca pra experimentar isso e também pra encher o vazio que tá aqui dentro de mim, né? Olha, olha, toma com moderação porque isso tem que durar até o final do jejum, hein? Que horror! Gente, que horror! O cheirinho tá igual daqueles remédios pra verme que a gente tomava quando era criança. Que horror mesmo! Isso aqui, ó, tá fervendo de quente, pelo amor de Deus. Mas é porque a tradição manda tomar a temperatura ambiente. Só que o ambiente é o deserto. Babá, olha isso aqui, ó. Ele já tá vencido há dez anos. Via! Cagado, cagado, cagado. Gente, eu tô toda cagada. Aliás, eu vou ficar cagada se eu tomar esse negócio, né? Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum. Acharam que eu não ia rebolar minha raba hoje, né? Ó, pois se preparem porque esse palácio hoje vai tremer em festa. Aí, aí, ó, ó o universo conspirando a favor de vocês aí. Peraí, eu ouvi a palavra festa. Uhum, uhum. Meu sugar chef tá querendo fazer uma festa de dia dos namorados, mas só pros solteiros, tá? E como o Alejandro viajou, tô solteira hoje. Não, e assim, gente, Omar também viajou, eu também tô solteira hoje, estamos com o Vale Night da Marlona. Ah, 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 ah. Fechou, hein? Aí, aí, ó, ó, ó. Vocês dois podiam se pegar, né? O que que é isso, Padre Quealmo? Você tá doido. Tirou. O meu corpo é fechado pra raça. Não dá. Eu também não gosto de mulher. Gente, ó, eu vou sair pra resolver uns problemas meus de dívida, tá bom? Tá. Bebeto, sai e volta na página 11. Ah, opa! Viado, me conta onde é que vai ser essa festa. Vai ser no jatinho do seu sugar chef? Então, meu sugar chef tá com crise de labirintite, aí eu oferecia aqui o nosso palacete pra ele. Ué, mas você já falou com a Buzelli, Nádia? Eu já expliquei tudo pra Nádia, ela concordou, meu sugar chef já fez o depósito pra ela e tudo pra cobrir os custos, né? Ah, então vai ter festa. Vai ter festa. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, mas é só por curiosidade mesmo, não tem nenhum interesse. É... Vão ter, assim, alguns amigos milionários do seu sugar chef? Menina, só vai ter milionário, você vai ficar louco. O jatinho do meu sugar chef é como se fosse a arca de Noé dos Daddies. Tem um que você vai amar, que ele tem 98 anos, anda com quatro enfermeiras assim, ó. Você vai apaixonar por esse, Jéssica, ele tem a sua cara, ó. Eu gosto de caras meus velhos, tá? Eu não me importo com a idade da pessoa, eu não vou pela idade, tá? Eu vou pela conexão. Conexão com a conta bancária deles, óbvio. Você nem é alpinista, nunca foi, nunca será. Nunca fui. Eu, inclusive, tô aqui disposta, tá? A dividir com vocês o quê? O meu know-how, tá? Vou fazer uma playlist, amor, bafo, internacional maravilhosa. Tá bom? Sendo bacana comigo do nada, mas adoro, eu só vou querer muito funk, tá? E quero funk proibidão, porque depois de meia-noite, gente, é chepa. Eu bebo quatro caipirinhas, eu fico com todo mundo, não tô nem aí. Eu sei! Com brilho horrores, eu vou lá dentro fazer playlist. Vai lá, amor, gente, essa festa vai ser um bafo só milionário. Ai, realização dos meus sonhos. Como é que eu vou falar pro Ferdinando, mano? Eu tô todo cagado! Mano, como é que eu vou virar pro cara e falar assim, não vai ter sua festa, porque o Abuzelli é um mofóbico... Ai! Vem cá, você tem piroxicã de 100 miligramas aí, tô com dor de cabelo? Tem ladentrinha. Mas de 400 miligramas. Ah, é grande, é 500 miligramas. Gente, eu vou querer o ladentrinho, então. Mas vem cá, preparou as bebidas? Então, Ferdinando, é o seguinte, senta! Sento! Claro! Óbvio que eu sento, você é um louco! Você tá me seduzindo desde o início com esse negócio de ladentrinho, né? Tá me seduzindo, louco! Peraí, peraí, Ferdinando. Não, não, não é isso, você não tá entendendo. É que eu tenho que te falar uma coisa, na verdade. Eu não sei como te falar, mas eu vou te falar, entendeu? Fala logo, querido. O Abuzelli é homofóbico. Impossível esse homofóbico. Adoro ele, ele me adora também. No LGBTQIAP+, ele é a sigla C do... de curioso, ele é. Essa é a informação que chegou pra mim, que ele vai cancelar a festa. Caramba, como cancelar essa festa? Gente, meu sugar swap tá vindo de jatinho pra cá, cheia de amigos dentro. Pois é, mano, mas nós não podemos arriscar, entendeu? Imagina se o Abuzelli chega aqui, vê o velho do jato e as POC. Cara, para com isso, ele não é homofóbico. Ele não é, não é homofóbico, não tem como. Esses dias nas termas. Esses dias nas termas. Esses dias. Lá na... Na sauna. Ele ficou bem me olhando assim, de rabo de olho, sabe, enquanto eu trocava de roupa? Me reparou de cima a baixo, viado. E eu fiquei de rabo de olho, assim, fingindo que eu não sabia de nada porque eu gosto de ser desejada. Ferdinand. Não desacredita não, mano. É só isso. Quem fica comigo? Eu vai ficar com esse dinheiro todo. Abuzelho! 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 Ai, irmã... Ai, irmã, que dor, que doença desgraçada. Quando você compra malada, o que que eu faço pra isso parar de doer? Para de reclamar! Ai! Para de gritar na minha vida! Cala a boca, põe isso aqui! O que que é isso aqui? Bala de menta! Eu não tô com problema na garganta, eu tô com problema no ouvido! Ué! Isso é um tampão de ouvido, você não entende ironia? O que que é ironia? Para! Põe isso aí e que você vai colocar aí no teu ouvido e você não vai ouvir mais nada. Eu não ouço mais nada aí agora, se a pessoa falar comigo, o que eu faço? Você não vai fazer nada porque você não tá ouvindo, mesmo que você consiga ouvir, você não vai entender porque você não entende as coisas que as pessoas falam! Você é puro, puro! É verdade, eu sou puro! Agora vamos ver se isso aí tá funcionando. Abuzelho! Abuzelho! Olha aqui pra mim! Tira! Deixa eu explicar uma coisa pra você. Cara, isso que eu tava até velho! Escuta uma coisa. As pessoas chegam, vão falar com você, o que que você vai fazer? Você vai fazer assim, que sim com a cabeça. Só responde que sim com a cabeça já deu. Tá bom, você foi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ei! Abuzelho! Abuzelho! Você é um puro! Isso! Ei! Abuzelho, você devia usar fralda na cara porque tem um papo! Vou falar. Tem um gosto de merda! Sim! Sim! Abuzelho, você tem que usar fralda na cara porque tem um bafo e tem um gosto de merda! é! Pronto, pronto! Agora eu preciso falar pra Ferdinando que ou não vai devolver o dinheiro que ele gastou na palácia. Eu dei uma coisa muito séria pra falar pra vocês. Eu não sou misofonia. Quer dizer, eu não peguei misofonia. Misofonia, você não é misógeno. Não, misofonia, que é a doença que eu peguei por causa de autossuficiência de ornamento. Minha irmã, autossuficiência de ornamento. A minha irmã... Então eu sou muito... Enfim... É por isso que eu tava usando esse tapovido. Ah, então você usou tapovido no episódio... Você não ouviu nada que a gente falou durante esse tempo todo? Não. Mas agora eu tô ouvindo muito bem. E o que eu sei é que a minha irmãzinha trocou os exames sem querer. Ai, ai, que erro, que erro horrível. Ai, eu sou uma boba mesmo, eu sou uma pura, uma pura. Mas eu quero que atire a primeira pedra, a primeira pessoa que nunca trocou um exame na vida. Pironha! Surucucu cobra do inferno! Você fez isso tudo pra estragar a festa de Ferdinanda! Uhum! Não fala assim que você tá falando, você tá louca, você tá maluca, você tá falante! Eu nunca ia estragar uma festa, eu gosto de festa! Você pode pedir pro Sugar Chef, manda dinheiro pra nós, me manda, ele deposita pra eu 10 mil reais, que nós faz uma festa de romba aqui pra vocês. Só tenho um problema, que amanhã eu tenho uma reunião com as pessoas do jogo de azar aqui no Palácio, e vocês vão ter que limpar o palácio todo. Então acho melhor a gente cancelar mesmo, né? Ai, gente, eu também tô super cansada, nem tava animada. Ah, eu vou ler um livro! Mas o que que é? Peraí, é pra fazer faxina? Eu faço faxina, eu adoro faxina! Adoro faxina! Eu posso fazer pega-vassoura, faça faxina e a gente faz festa! DJ, coloca som! Ui! Sem drama. Isso. Ah, o que aconteceu foi o seguinte... Nesse lugar aqui, um batom, gente, custa o preço de um helicóptero, tá? Não tem aparecido nenhuma publi pra mim, nem um job. Só quem trabalha é a pessoa que menos trabalha nesse vai-que-cola, que é a Ferdi, não. Que porra é essa multishow? Isso aqui é o meu maricón manjador. Sim, isso é o símbolo do sucesso, do dinheiro, da fortuna. O maricón agora é um totem que tá espalhado por todas as Arábias. Ué, mas não dizem que Deus não dá asa a cobras? É mentira isso, né? Porque olha essa bicha aí voando. A minha cara que deveria estar espalhada por todo o Oriente Médio. Foto sua espalhada só se for com um cartaz de procura-se. Não fala assim da minha filha. É, tchau. É, e vamos curtir o sucesso do Ferdinando. Me conta aqui, aonde você conseguiu esse, tem mais? Pega um pra eu levar de recordação pro Brasil? Pode deixar, tia. Na próxima entrega eu cato um Ferdinando pra você, tá? Tá. Ai, cata um pra mim também, gente. Porque isso aí é perfeito pra usar contra encosto, essa caçomca aí. Não fala assim! Não fala assim do meu maricão! Está bem? Espero ele chegar, fala na cara dele. Tchau! 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 Quase caí de tão desesperada que eu fiquei, gente! Ai, vocês conhecem, né? Tchau! 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 Ai, muito lindo, gente. Olá, que tal, Jéssica? Mira, mira meu totem, Jéssica, mira. Tô mirando. Mas lindo, não é só gostoso, que delícia. Ai, que delícia, que gostoso que eu sou. Ai, que vontade de me lamber todo, Jéssica. Eu sou mais bonito de papelão ou ao vivo. Não, mas tá nítido que esse corpo aí não é o teu, né, lindo? Claro que é meu, claro que é meu corpo. É porque eu não gosto de usar roupas muito coladas, sabe? Para não me expor muito. Ai, enfim, não vou deixar você atrapalhar aqui o meu momento. Ai, gente, a minha beleza merece ser espalhada por aí, estampada em todo o Oriente Médio. Eu também acho que eu cansei de ser discreta. Eu cansei de ser discreta. Eu não quero ser discreta. A mim não me encanta ser discreta. Eu não quero ser discreta. Eu não quero ser discreta. Por que ser discreta? Eu não quero ser discreta. Calma, a gente tá no caminho certo pra fama. Pode deixar. Ai, que emoção. Que emoção, Jaciquita. E o que que vocês estão vendendo? Não tá vendo aqui? Eu tô com uma bolsa pendurada? Pinico é que não é, né, lindo? A Nádia disse que eu estou representando uma marca de cuecas muito conhecida, que se chama Araben Klein. Um novo cuecão de cor. Calma, calma que eu vou ver aqui. Vou ver o QR Code. Por que Deus? Entrei no ovo, saí, eu tô chocada! Por que você, gente? Não é possível isso, cara? É só um viado fazer sucesso mesmo que as sanguessugas saem do bueiro pra competir com a gente, né? Maricônia, Maricônia, quem na real? Sabem? Nosotros también somos famosos. Você acha o quê? Que você vai monopolizar ter tua cara aí pelo Oriente Médio inteiro? A gente botou aqui um pouquinho da nossa também pra equilibrar esses mil e um Ferdinandos espalhados. Que horror! Cara, vocês ainda me atacam como duas hienas atacando o pequeno Bambi, né? E ele errando você, cara, eu tô me sentindo como se estivesse assim dormindo com um inimigo. Se liga que o bagulho é doido, entendeu? A Nádia tá enganando vocês. Nada do que tá escrito aqui é verdade. Sabe como é que eu descobri? O que eu uso pra fazer minhas entregas? Eu uso um aplicativo aqui que traduz o árabe pra português. Baixa aí pra vocês verem. Entendeu? E olha aqui, ó. Aí o que que eu descobri? Aham! Sabe o que tá escrito no teu? O quê? Exagerou na pimenta? Não senta! Use a pomada para hemorroidas Fofobum! Fiado! Gente, sério, eu querendo chegar no coração dos meus fãs, fui parar no cu deles. Olha isso! Gente, como é que pode isso? Gente, mas por que que tem um avião na propaganda de hemorróida? Ah, então, eu vou te explicar porque esse tratamento é muito caro aqui na Zaraba, entendeu? Aí a rapaziada acaba fazendo tratamento fora do país, entendeu? Inclusive eles falam aqui, assim, a segunda parte tá escrita assim também, ó, aqui ó. Tá escrito assim, ó. Você não precisa gastar dinheiro para cuidar do seu popozão. Gente, é por isso que estavam me dando a mufadinha em todo lugar que eu chegava. Eu vou recolher todos os totes e sumir. Dá licença. Olha, eu vou falar pra vocês, eu acho que eu não quero nem saber o dos outros. Ih, eu quero saber o meu aqui, peraí. Você tem cinquenta anos e quer parecer que tem trinta? Use o girl e ganhe uma aparência quase jovem. Porra, gente, eu tenho vinte e sete anos. Em cada perna. Vai, filha, vê o meu aí, por favor. Olha só. Gente, tá mandando diretamente para um site de um restaurante italiano, La Nonacanoro. Por isso que você não tá vendendo nada de friinha, quentinha. E a Nádia é sócia dessa cantina aí da Canora, entendeu? A foto dela tá em todos os pratos, mano. Já quero ver o meu. Você quer ver o meu? Confere. Sex Shop Viva do Desierto, o primeiro sex shop LGBTQIA+, das Arábias, para você que é discreto, fora do meio, traga um amigo de um amigo de um amigo e ganhe muitos acessórios daquilo, acessórios, acessórios da minha cara. Ai, que lindo, homem. É o meu novo jingle da campanha, olha que legal, ó. Abuzelio, Abuzelio, Votando quem é pego, Votando quem é pego, Ele não usa a cueca, não usa a cueca, Votando o Vote no Careca! Votando o Vote no Careca! Que isso, Abuzelio? Vote no Careca? Como assim? Você tá se candidatando a alguma coisa? Você não sabe? Não sabia, não? Sabe esse bairro todo aqui? Esse bairro todo de perto? Eu me candidato a prefeito todo ano E já tô no meu quadragésimo mandado! Mandado não, mandato! É, no meu caso é mandado mesmo, Porque é minha irmã que manda em mim! Ah, é? Já que tem mandado, vou mandar que sai daqui! Sai voado, viado! Para, menina, para! Primeiro me conta aqui uma coisa, O que é que esse cargo aí seu faz, assim, exatamente? Ah, faz muita coisa! Faz muita coisa, a gente recolha imposto. Por exemplo, isso aqui é uma obra. A gente pega imposto da obra. Por exemplo, isso aqui é um comércio. A gente pega imposto do comércio. Aí depois a gente manda executar tudo. Ah, quer dizer que você é síndico da merda toda! Não, 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 peraí, explica aqui. Se você é pago para consertar tudo, por que que não conserta? É porque dá trabalho, né? E esse é o meu trabalho. Quando você trabalha, o que que acontece com a pessoa? A palavra trabalho já é cansat... Aí, já tô cansado, vou ter que sentar. Trabalho, peraí! Fala sério, gente do céu! Mas o meu dico é muito bom, né? Foi minha irmãzinha que escreveu. O que é meu lado? Eu trouxe pra você. Dinheiro? Que dinheiro? Não tô sabendo de dinheiro nenhum. Eu não sei de dinheiro nenhum. O que é isso? Você tá ficando agora sem memória? É, você tá sem memória? É dinheiro que eu trouxe na minha cueca. Gente, peraí, dinheiro na cueca? Isso é esquema de corrupção, cara. Ah, você tá louca? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirada? Você tá louca? Você tá louca? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirada? Você tá pirada? Isso aí que eu tava falando, isso é uma coisa de dinheiro na cueca. Isso é um dito popular que nós temos aqui na Zarabia. Nós falamos assim, se você ganha uma mereca, bota na cueca. Isso é coisa de nosso antepassado, eu. Olha que loucura. E todos esses anos eu achando que era dinheiro de esquemão. Que que é, irmã? Que que é, irmã? Que que é, irmã? Que que é, irmã? Aqui no cozinho não tem ninguém. Aqui no cozinho. Pode mostrar. Posso ver meu dinheiro. A coisa mais bonita que eu já fiz na minha vida. Muita dinheiro. Olha a coisa de dinheiro. É dólar, é dólar. Agora, irmã, uma curiosidade. Por que que a gente teve que pegar dinheiro logo da educação? Você é bura, bura? Você não sabe que as pessoas sem educação, elas vendem o trabalho dela mais barato? Ah, é tipo no capitalismo. Gostei, muito bom. É capitalismo, muito bom. Gostei. Gostei, muito bom. Dinheiro é vivo aqui. Ah, como é que é? Ah, os safados estão fazendo alguma falcatu aí? Algum setiu? Não, não. Estava fumando aqui. Estava fazendo nada, não? Não, não estava fazendo nada. Não estava só... Estava fazendo. Estava fazendo. Estava fazendo. Estava fazendo, Chico. Estava vendo, escutei tudo. Estava roubando o dinheiro da educação dos chicos. Eu não sei quem é Chico. Eu também não sei quem é Chico. Não, você está falando besteira. Você está louca. Você está bura, bura. Você está bura, bura. Os chicos, os ninhos, as crianças. Agora tu vê que pouca vergonha, né? Vocês não prestam mesmo pegando o dinheiro da educação das crianças. Isso é rarame. Rarame. Você não faz rarame nenhum. Que rarame, rarame? Você tem que obedecer eu. Você é minha família? Tá bom, não vou ter que obedecer ela. Se eu não obedecer ela, é rarame. Que? Não vai obedecer. Tu vai obedecer eu. Tá bom. A partir de agora, vocês rai devolver esse dinheiro. Rai devolver. Oh, não vou ter que obedecer. Não, não vai. Não vou devolver, não. Fala pra ela, rai. Rai, vou devolver. Não rai. Rai devolver. Não rai. Rai devolver. Não rai. Cásate, cásate, cásate. Cásate. São loucas. São loucas. Cásate. Sou vilã. Sou horrorosa. Os tênis é pior do que as vilãs de novela mexicana. Os tênis é pior do que Odette Reutemann. Do que na Arete Diezco. É pior do que Carminha. Ah, buzélio. Ah, buzélio. Ah, buzélio. Ai, que linda. Ai, olha que uma linda. Ai, pra prefeita, volta na cheica. 171, 666. Muito bonita. Ai, a cara tá ok, o corpo tá ok. Tá tudo ok. Linda, 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 linda. Nossa, vai fazer o próximo filme da Annabelle? Ou tá sendo procurada pela polícia? Se eu vou pra polícia, eu levo você como zelador. O que isso tá fazendo? Tô transferindo meu título de eleitor pra cá pra votar em você como deputada do recalque federal, sua babaca. só. Mas eu acho melhor você votar em mim mesmo, porque eu vou me candidatar a prefeita. E quando eu for prefeita, quem não vota em mim vai ter que ir embora, vai ter que zunir daqui, vai ter que sumir. Eu quero ir mesmo, sabia? Eu não tô conseguindo comprar um tecido aqui nesse lugar. Os preços são absurdos. Tá? Mano, você consigo fazer roupa pra burca com o meu? Ah, tecido. Você tá querendo... Você tá... Você tá querendo tecido. Você sabe que eu sou a melhor amiga do cara que vende tecido? É, pode conseguir um bom desconto pra você, pode até conseguir um tecido de graça pra você. Mano, vai querer meu corpo em troca não. Eu não gosto de amapô, nem vem. Que corpo? Eu não quero teu corpo, você nem tem corpo. Caraca, gente. É pura cabeça, não tem perna, não tem braço. Você acha? Não tem bunda, não tem pinto, não tem nada. Que horror, gente, que horror! Mas sério, o que você quer em troca pra me ajudar? Eu quero que você faça as minhas camisetas e as burcas da campanha. Hum, sabia que tinha golpe. Que golpe? Que golpe? Isso é uma maneira de venda. Você faz as burcas, as camisetas e me dá 50% em nota fria, fechado? Que isso, gente? Entrei num ovo, saí, tô chocada! Menina, isso é uma lavagem de dinheiro. Eu não sei nem se eu fico bem com tornozeleira eletrônica. Que lavagem de dinheiro? Pra mim o nome disso é business? Minha mãe me ensinou a ter princípios e ser honesta. Eu te dá 10 mil dólares. Mas eu tenho problema com o aprendizado. Fechado. As burcas ficam prontas já, já. Dá licença. Eu saio por aqui ou por aqui? Nunca sei. Dá licença. Por aqui, lúdica. Nesca, já mandou a propaganda da buzela e faixinha do WhatsApp? Eu já falei pra você que eu não tenho tias do WhatsApp que moram aqui. Aliás, eu nem tenho tantos grupos assim de WhatsApp que nem você, né? Mas eu, ó, já fiz stories e já botei no feed ali, bem fixado. Ô, vocês novinhos, vocês não entendem nada. Vocês não conseguem motivar um grupo. Mandar um bondinho, botar, botar uma corrente. Manda pra sete pessoas pra manter o zicalha. A gente adora receber essa mensagem. Manda pra 14. Idioma. Eu faço parte do grupo ainda de Miami, do grupo do Lebrun, do grupo do May. E agora eu faço parte do grupo daqui. Tem que mandar. Mas o que adianta, Terezinha, se ninguém desses grupos vota aqui? Não interessa. Manda. Você manda mentira e pôr a raiva passando. Manda mentira. Essa espalha. Socorro. Tô espalhando um monte de fake news. Eu me respeito aqui, ó. Olha pra cá. Olha como é que ele pode dizer. Gente... Dizendo que você é dono da pirâmide do Egito, sítio em Abu Dhabi. Olha, tão dizendo até que Omar, teu filho, é dono do mercadão. Ai, como é que a gente vai fazer pra combater essas fake news? Cê é bobo, porque eu já tô aqui inventando as fake news aqui. Eu sabia que isso ia acontecer. E já tô mandando pra tudo quanto é grupo. Por favor, Terezinha. A gente precisa contra-atacar a fake news com verdade. O povo precisa saber a verdade. Não dá pra fazer eles acreditarem mentira. É fake news que eu tô inventando e fake news boa. Até contatei um robô pra espalhar fake news. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ai, como dói. Estou chateada. Estou chateadíssima. Cadê o dinheiro que tava aqui na nossa caixinha? Sabe quem pegou? Na caixinha? Sim. Na caixinha. A caixinha que tá na tua mão? Que que você acha, Tete? Ah, a caixinha que tava com o dinheiro que nós ia voltar pro Brasil? Exatamente. Não pode pegar o dinheiro porque senão a gente não volta pro Brasil. Ah, a caixinha, né, cumade? É, Tete? Ai, a caixinha. Quem pegou? Você sabe? A caixinha, né, cumade? É, cumade. Ai, meu sentimento, cumade. A caixinha, né? A caixinha. Ai, cumade, olha. Se eu fosse mulher de fofoca, se eu fosse mulher de quizuma, se eu fosse mulher de conversa fiada, eu ia falar pra tu que foi Ferdinanda. Mas como eu não gosto de fofoca, eu não sou mulher de ficar em botequim esquina fazendo fofoca. Eu não vou falar nada, eu vou ficar calada. Alô, Rede Globo. Vocês ainda podem se redimir comigo, tá? E me chamar pra um remake da novela O Clone. Já tô pronta. Alô, Giovanna Antonelli. Eu faria uma Jade muito melhor que você, viado. A Jade Costas, tá? Viado? Por que que tu não faz Salve Jorge? Ai, eu também posso fazer a protagonista morena, né? Não, faz o dragão da abertura. Babaca! Eu tenho certeza que você tá com inveja do meu véu novo. Olha isso, Jo. Véu novo lindo. Você pegou dinheiro da nossa caixinha pra comprar, né? Eu peguei. Eu peguei. Mas eu já ia te explicar, Jo. É o seguinte. É porque meu salário de comissária já acabou. Aí eu fiz um pequeno empréstimo, entendeu? Entendi. Já devolvo, já devolvo. A gente tá no começo do mês, dia 5, e você não tem mais dinheiro? Pois é. Dia 5 eu já tô penosa. Imagina dia 30, Jo. Vou ter que vender meu corpo na Medina, fazer igual a senhora. Olha, Ferdinando, tua cara nem esquenta a venda. Tua cara nem treme, né? Nem treme. Nem treme. E seu teto também é de vida, tá linda? Não fica falando de mim, não. Por quê? Ali, Dona Jo. Dona Jo, ô! Também pegou dinheiro na caixinha. Não acredito. Pegou, né? Comade, eu vou te esprecar. Espreca. Comade, sabe por causa de quê que eu peguei? Porque eu só tinha dinheiro brasileiro. Eu não tinha dinheiro aqui da Arábia. Porque eu não tinha o quê? Tocado. Se eu tivesse tocado, eu ia gastar o meu dinheiro. Mas não tinha tocado. Mas quando eu tocar o dinheiro do Brasil daqui, eu boto de volta. Entendi. Posso saber o quê que a senhorita comprou? Comade? Aqui que eu comprei essa pulseira com a mais linda. Aqui, ó. Todo da preda. Joia, ótimo. Isso aí é uma bijuteria, garota. Tudo descascando. Parece uma cobra trocando de pele. Tá louco? Larga de ser invejosa. Larga de ser ridículo. Se tivesse no meu lugar, você teria comprado também. Eu sou Abduzida. A mama de Abuzelio e Nádia. Entrei no ovo. Saí. Eu tô chocada. Ué, mas tu não tava morta? Tá. Dona Abduzida, desculpa, tá? É muito prazer. É porque a gente soube que a senhora estava desaparecida. Desaparecida e morta, né? É. Que depois de 20 anos procurando, já foi decretada como falecida mesmo. A Abuzelio até acende a vela pra você todo dia. Sim. Sim, sim, sim. Mas é uma história longa, comprida. Não agora. Depois fala. Depois fala pra vocês agora. Importante é que a Abduzida tá aqui. Em carne e osso. Ih, falcatru, né? Você me vendeu esse bagulho aqui todo remendado. Fora minha pulseira toda descacando e o paninho de Ferdinando todo ruim, que não dá nem pra tapar a cara seia dele. Uhum, uhum. Ó, mãe de golpista, golpista é. Essa daí é uma ancestral do crime. Não, ela é uma ancestral de Valdomiro Lacerda. Ai, pera! Não, 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 não. Não vai devolver dinheiro. Não vai devolver dinheiro. Não trabalha com devolução. Ah, ah, Ferdinanda. Ferdinanda. Pano de suvel é pano chique, fino, biodegradável. É uma coisa que tem que ter cuidado. Ferdinanda não teve cuidado com ele. Sim, mas é verdade mesmo, sabia? Eu tenho uma mão pesada. Eu sou tipo um agroboy, sacou? Princesa Tete, princesa Tete. Pulseira sua, pulseira sua é folheada, mas folheada por cima de ouro. Aí, conforme vai passando o tempo, folheada vai descascando e o ouro aparece. Tendência, tendência. Ah, entendi. Tá vendo, comadinha? Tendência, tendência. Por favor, vai descargando o negócio. Eu não fui lá. Quem são vocês? Cadê filinhos de abduzida? O que vocês fazem aqui na porra do meu palácio? É, dona abduzida, eu me chamo Maria Joana Prazeres. Dona Jo, mãe da Jéssica que no momento não se encontra. E nós estamos hospedadas aqui no seu palácio depois que os seus filhos tentaram dar um golpe na gente. Golpe? Sim. Golpe? Sim. Filhinhas de abduzida têm toda golpe? Sim. Que golpe foi? Então, eles tentaram casar o seu neto Omar com a minha filha Jéssica pensando que ela era rica. Então, para resumir a história, entendeu? Ninguém tem dinheiro aqui e a gente está preso no palácio sem conseguir voltar para o Brasil. Golpe amador. Oi? Amador! 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 Porque a abduzida não criou filhinhas para isso, para ficar dando golpe, golpe, golpe. Não, não, não. Não, calma. Não, calma. Não fica assim. Mas agora explica só uma coisinha para mim. Por que a senhora ficou por 20 anos desaparecida? Dona Jo, eu tenho tanto para falar. Me senta. Me senta. Não, não. Não, não. Não, não. A abduzida sempre foi uma mãe sobrecarregada. Sempre. Uma mãe que só vivia para filhinhas, da filhinha, da filhinha, da filhinha, da filhinha, pra mamã, da mamã, pra filhinha. Um dia, resolveu e pediu para tirar férias. Férias? Dois dias. Dois dias. Um final da semana. Dona Jo, que é mamã também, já ficou um final da semana longe de sufilinha. Meu sonho. Jéssica, toma toda a minha vida. Agora falar sério. Agora falar a mesma linguagem de abduzida. Então, abduzida foi. Foi para final da semana. Só que meio da viagem, abduzida sofre acidente. E aí perde memória. Perde memória. E abduzida fica perdida em oásis. E só vê areia e camelo. E fica perguntando, quem sou? Quem sou eu? Foi muito ruim, porque não sabia quem era. Sem memória era muito ruim. Não fica assim. Não fica assim. Não fica assim. Fico, fico. Porque agora você voltou. Você está aqui. Que felicidade. Recuperou a memória. Seus filhos vão ficar tão felizes. Já encontrou com eles? Não, não encontrei. Não? Não. Não, porque abduzida tem medo. Tem medo de encontrar a buzinha. Porque a buzinha é muito apegado à abduzida. Dona Jo, a buzinha mamou em peito até oito aninhos. Começou a engatinhar, tinha dez aninhos. E começou a desenvolver fala com dezessete. Ele já aprendeu a falar? Eu diria que ele amadureceu um pouco. Mamãe, a buzinha da volta. Ai, que isso, irmã? Achou mosquito de novo? Esse mosquito lá desse teu cérebro de azeitona. Seu barata do deserto. O que você faz? Você não sabe quem é nossa mãe? É claro que eu sei. Ela acabou de sair dali. Agora que agora eu revi minha mãe. Meu super cabelo ajudou. Mamãe. Acorda, baba. Não é isso. É que a titia tá dizendo que você fala de vovó como se ela fosse uma pessoa perfeita. E que é o problema? E quem é que nunca errou aqui? Quem é que nunca cometeu pelo menos os 25 mil euros na vida? Errinho. 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 Ela se faz de morta por 20 anos. Ela vai no banco. Ela saca todo o dinheiro da seguro de vida dela. Ela saca dinheiro da segura de vida de tia. Mas como é que voa sem sabedícia? Porque eu não sou bura, bura. Eu sou ladra, bura. Eu vai no banco porque eu ia sacar o dinheiro de vida dela. Pra eu, eu ia passar perna em vocês. Mas eu cheguei lá, ela já tinha tirado tudo. Não, 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 não. Mamãe jamais sairia de perto de mim por causa de dinheiro. Eu não faria isso. Você não tem prova. Eu tenho prova, bura idiota. Eu vai, eu contrato um detetive. Eu descobre que durante 20 anos ela tava morando dentro do navio do Roberto Carlos. Ela virou sósia dele, bura. E ela só tá voltando aqui porque deve ter acabado a dinheira da segura e ela veio atrás da nossa única bem que é a palácia. Ah, vocês querem fazer o fim do diabo sangrar? Vocês mentem? Você não acredita nem na terra plana? Então como é que você fala mentira dessa? Eu vou embora e vou levar os minhas heróis. Vamos fugir. Essas pessoas são mais. Viu, Izo? Agora só eu e você. Nós precisamos dar um sumiço na velha. Izo, Didia, você tá pensando em... Sim, rápido, simples, indolor. Não, não, isso é não, isso é não. Pera, nós vai pegar ela, vai dar um suco nela. Pega o negócio, corta inteiro, põe no saco, pira. Bota os pedaços do cabelo, bota ele no deserto. E ali ele vai, olha! Não, 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 Titia. Faça como quiser. Toma, tá fora dessa. Ai, 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 ai. Mais uma vez eu fico sozinho, sacrificado igual um carneiro. Eu vou ter que resolver isso. Vou tentar vender. Alô. Alô, yalla, 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 salam aleikum. Eu tenho uma mercadoria boa pra vender. É, meu mãe. Não, mas eu faço um precinho bem bom pra você. Não quer? Eu dá ela de graça então pra você. Não quer? Venenosa, ei, 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 ei. Erva venenosa, ei, 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 ei.